Havia uma velha casa abandonada na periferia da cidade que, segundo a lenda local, a lenda local e reja, estava assombrada por um espírito maligno. Muitas pessoas tinham tentado explorar a casa ao longo dos anos, mas ninguém jamais retornou. Algumas pessoas diziam que a casa tinha sido amaldiçoada por uma bruxa que havia sido queimada na fogueira há muitos anos. Clarice dos Doces, a mulher do mal, discípula de Satanás. Um grupo de amigos adolescentes decidiu entrar na casa e investigar os rumores. Eles entraram furtivamente pela janela dos fundos com as mãos tremendo de medo. Enquanto vasculhavam os cômodos escuros, eles ouviram barulhos estranhos vindos do andar de cima. Eles decidiram subir a escada, apesar dos gritos assustadores que ouviam. Quando chegaram ao topo da escada, eles se depararam com uma porta trancada. Tentaram abri-la, mas ela parecia estar emperrada. Foi quando eles ouviram passos arrastados e respiração pesada do outro lado da porta. De repente, a porta se abriu sozinha, e eles se depararam com um corredor escuro. Tinha um gato lá também. Os adolescentes caminharam pelo corredor assustados e nervosos. A cada passo sentiam que algo os observava. Quando chegaram ao final do corredor, encontraram uma sala escura com uma única vela acesa. Barulhos de vela! Quando eles se aproximaram, perceberam que havia uma figura sombria sentada em uma cadeira na escuridão. Ai, como eu estou sentado na escuridão! A figura se virou lentamente para eles, revelando um rosto pálido e assustador. Um dos adolescentes gritou de medo, e todos eles saíram correndo da casa. Ai, que medo! Que medo! Perdi, porque eu levantei a cabeça para acreditar. Peraí, 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 estou sem olhar para trás. Eles nunca mais se aventuraram naquele lugar novamente, e a casa permaneceu abandonada e assombrada para sempre, 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 sempre! Ó, copyright, caralho! Não vou poder usar o vídeo, meu Deus! É verdade! Para com essa porra!